Ó, já vou chegar buscando partida. Calma, não, não saia buscando partida. Sabe por quê? Porque eu lembrei que a minha classe está toda bagunçada, viado. Ah, eu tô um pouco me fudendo com a sua classe, japonés. Eu tô sem atédito, tô sem nada. Deixa eu fazer as modificações. Eu lembro que eu tentei mexer na minha classe num episódio passado aí e acabei não conseguindo porque não deu tempo e eu nunca mais... Nossa, Fast Mag, olha só. É, acabei de pegar Fast Mag aqui, ainda bem que você me fez olhar. Ainda bem, velho. Aqui eu já equipei e deixa eu ver, ó. Tô com 15 exatos, velho. Nossa senhora, eu tô muito mal de headshots nessa vez. Você tá com 45 já, né? Tô com 38, meu gato. Tá, já mexeu no que precisava. Já tô procurando, hein? Mexi no que precisava, tá bom. Vamos lá, vamos lá. Tentar pegar 50 headshots hoje, pelo menos. Tem um XPG naquela porra lá, não sei se tu viu. De nada. E caiu uma pinha boa. Caiu uma pinha boa. Bora. Como é que eu tô mutando o povo? Tô mutando o povo. Bom, agora eu tô sem laser sight. Tô de Long Barrel e Fast Mag. Eu tô de Fast Mag só. Tinha posto Long Barrel, não mudou muita porra nenhuma. Tava dano hitmark do mesmo jeito. Nossa, eu dei a volta e você não pegou ninguém. Como assim? Pegou ninguém pelo meio. Ó, tem dois aí. Foi um, não foi head. Foi outro, não foi head. Eu não consegui pegar nenhum killzinho roubado aí. Ó, se o Fast Mag carrega o pente inteiro mesmo. Porra, é isso? Ó, eu tô falando. Tinha que usar essa porra desde o começo, velho. Desde o começo. Se eu pudesse, eu teria usado. Caralho, ele... Beleza, mas o hitmark continua igual. O hitmark existe pra sempre. Isso aí não tem jeito. Matei pelo menos o carinha. O cara, ele não morreu, mano. Falei você que não vale a pena o cano longo, velho. Não ajuda muito, não, mano. Na moral. É, parece não ajudar mesmo, não. Vou deixar o laser. Cá, filho. Para de correr. Nossa, que susto. Nossa senhora. Mas aí também, ainda bem que o cara é bem noob. É o JBL lá da LV aqui. Tomou dois tiros por trás. Caralho, o reload é muito mais rápido. Nossa. É não. É obrigatório nessa arma. Caralho, eu tirei no cara aqui que nem hitmark deu, mano. Essa foi foda. Eu não tava tão longe, não, mano. Tava pra ter dado um hitzinho, hein. Mais que eu desse cinco tiros pra matar. Caralho, eu tava muito atrás do carro agora, viagem. Ah, merda. Olha, muito atrás do carro, velho. Essa conexão do Bela 2 é muito falhadinha às vezes, velho. Mano, nem no hitmark, nem na cagada Mario Hipfire eu tô fazendo headshot. Caralho, eu vi o cara ali, eu vi o cara ali. Nossa, e eu pego o cara de costa e não tento mirar na porra da cabeça. Agora eu fiquei mirando na cabeça, velho. Eu tenho que parar. Eu tenho que matar e fora. Se eu fiquei mirando na cabeça eu morri, velho. Dá pra ter levado o cara, velho. Deus do céu. Vem, vem pra cima. Quê? Eu tava ultra atrás do carro agora. Ah, eu tô com três barrinhas. Três barras aqui são muito escrotas, hein, cara. Eu tava muito atrás do carro. Caralho, eu tô matando nenhum headshot até agora. Eu fiz quantas kills? Eu tô com oito kills, nenhum headshot. Como assim, velho? Como assim, velho? Bem-vindo ao mundo de só sete. Ah, tá bom. Tá bom. Plantear eles de novo aqui, ó. Nossa, eu vou pegar geral por trás. Beleza, que todo mundo andou bem na hora. Caralho, o cara resolve se mexer que eu não tô. Ah, eu fiquei um tempo atrás desse cara pro teammate pegar. Meu caralho, viu? Ah, vai se fuder. Essa arma não mata, velho. Ah, nem a minha mira. Minha mira eu também não mato. Minha mira é uma bosta? Vai matar quem com mira bosta? Quem se mata com mira bosta? Se tiver colado no cara, não adianta. Não, essa porca de essa arma é muito nórdia. Tem três aqui, velho. Quatro. Não dá. Agora fudeu. Vai que eu acho o cara de frente. Um eu levei. Tem dois aí. Tem dois aí. Acho que peguei. Ah, finalmente um headshot. Vai se fuder. Dá pra não usar mais as minhas concussions aqui. Pô, daí MP tem um alcance muito alto. Você acha que não vai pegar em você mesmo? Pega, mano. Ai, merda. Joga. Ainda assim é um reload que deixa na mão de vez em quando. Ah, não é um reload ótimo, mas é um reload muito melhor do que o... Porra, sem noção, ó. Já tá pronto de novo. É uma SMG ruim, tá ligado? De reload. Ah, buceta. Opa, opa, opa. Olha o royalty, olha o royalty do Rage. Fuder, mano. Buceta arrombada, tem royalty. Ah, puta que pariu. Bom, peguei um UAVzinho aí pra ajudar. Dei uma counterada nos caras também. Nossa, tá um monte de nego aí. É, velho. Oficial, eu não pego headshot. Nossa, não fiz head nessa. É oficial. Nem joguei mal nessa partida, mas... Fiz um headshot só. 14 kills, um headshot. Eu fiz nenhum, eu acho. E 13 kills também. Tá vendo? Se eu tivesse feito 14 kills, você teria feito um headshot. Faltou uma kill aí, mano. Foi a última. Eu ia matar o cara, mas acabou a partida. Tenho certeza que ia ser a última. Ah, que droga. Cai cinco assistências, viado. Você fez... Não, achei que você tinha feito quatro com outro cara. Mordei duas só. Zero head fucking shot. A partida bocã, eu tô pegando uma por partida, hein. Sanguinário também. A medalha de ganhar a partida chama-se Victor. Caso Victor, mas... Enfim. Uma curiosidade. Ah, e a express é decentinho pra essa arma, mas não é o ideal. Aí eu tenho medo de voltar em Randall e cair. Já botei em express. Para de chorar. É esse o mapa, velho. Ih, você caiu da sala, viado. Caiu não, viado. Tô em cima de você, velho. Caiu já, já, então. Pra mim, só tem sete players. Caiu você e mais quatro. Então você caiu. Não, eu tô aqui e tem mais seis. Ah, eu tô com mais três aqui. Nossa, agora caiu... É, pois é. Acho que eu caí. Agora tem eu... É, tem mais três também agora. Acho que eu vou trocar esse long barrel, mano. Botar o laser sight mental. Pegando mais headshot com ele. Tira, velho. Tô te falando. Eu vou botar outra tech, mano. Essa porra. Nossa, essa arma tem uma quimbus, né, velho? É, nem sei. Como é que eu boto... Como é que eu boto outra tech mesmo? Ah, não deu tempo. É com o Derry Gunfighter. Porra, tô com um punk a menos e uma tech mesmo a menos. Se fode, se fode, se fode. Foi essa que eu joguei muito tempo, eu joguei essa. A raid de novo, puta que um pariu. A raid, a raid seria uma fusão desse mapa com a raid seria provavelmente um mapa ruim. É, pelo amor de Deus, luta logo esses filhas das puta. Porra. Calma, deixa eu ouvir. Ai, tomar no cu. Tô tocando alguma musiquinha. Porra, esses caras tão irritando. Como é que você vai entrar no lobby tocando musiquinha, velho? Pelo amor de Deus. Ah, você gosta de música? Gosto de música pra caralho aqui ou o pão pra tocar. Porra, não. Lobby é sacanagem, velho. Dá o cu, né? Cushion out. Foi errado. Nossa, olha esse double kill. Que que é isso? Lindíssimo esse double kill. Olha, vem, vem pra cima, vem pra cima, vem. Mano, eu dei... Ó, eu entrei na sala, aí eu tinha gastado todo... Eu já tinha pouca munição. Então, eu matei um cara dando dois tiros, sobrou um no pente, eu virei pro outro de um hip-fi, matei, porque o time tinha enfraquecido dele, eu tomei um headshot ninja agora, viado. Puff, o headshot acabou de fazer mais um, eu potei. Ai, caralho, os quickscope desse jogo, nossa senhora. Lembra como é que a classe de sniper desse jogo era nojenta? Que eles não aceitavam que era ridiculamente fácil dar quickscope nesse jogo? Aí tem que ter skill, tem que ter skill. Lembro. Se eu joga duas horas com essa buceta dessa arma, você pega essa skill suficiente, na moral, velho. Eu nunca fiz, porque eu sou só set, sou um merda master, né? Mas até eu acertar muito quickscope. Falando em quickscope, desse filha de uma puta, eu fui tentar forçar o headshot nele. O Gabundo tá lá no fó, tá, já deu, você não tá mais tocando musiquinha, agora é hora de desmultar, meu amigo, ligado. Eu sei que tinha um cara no meio, gente, mas foda-se. Não, já mataram, já mataram. Ah, caralho, eu ia dar um headshot, aí o cara levantou bem na hora. Olha esse SMG do nosso time, meu Deus, chega a dar nojo quando eu escuto... É esse não, é ele, é. Chega a dar nojo quando eu escuto um pano de S. Eu não dar tem aí. Eu sei, o cara me viu, levei ele, mas eu vi o outro, não sei se o cara tá vindo atrás ou não, se tiver já preparei. Tá, o cara nem tá ligado. É, o bagulho é laser, laser é muito melhor pra headshot. Ah, filho da puta. É, eu ia tentar colocar o laser, né? Porra do jogo, me roubou? Deixei um cara fraco ali dentro, se entrar pega, namorado. O cara tava de M27. Caralho. Ah, ele ficou sabendo, Rache? Que o Faro... Fiquei sabendo do Orbital aí, ó. O Faro aí, CR? Faz um tempo. Não, foi recente, o último patch que saiu aí, cara. Ah, lá vem. Ah. É, diminui o record dela. Mais uma vez. Entendi a piada. Só pra falar que cada vez que passa um patch, ele diminui ainda mais o record dela, entendeu? Ah, tá, entendi. O que não é mentira, cara. Peraí, isso era uma tentativa de piada, entendi. Não, eu só tava fazendo uma brincadeirinha pra ver se você ia cair, entendeu? Pô, uma piadinha. Ó, 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 o cara não está me vendo, não está me vendo. Ele está indo pro porra do helicóptero. Vai e rouba o kill. Tomar no cu. Ah, beleza. Todo mundo, estunei os dois, ganhei 100 de assist, só de concussion, mano. Cara, se matou. Nem consegui aproveitar o Blackburn. Mano, dá uma raiva quando o Blackburn mente pra gente, velho. Quando ele vira o UAV, né, velho. É, o do B1 que não tinha esse problema, o B1. Quando ele ia acabar, ele ia acabar. Se fodeu com essa C4, velho. Se fodeu com essa C4. Vai se foder com esse RPG. Esse partida tá horrível. Nossa, o team mente tá em 18 barra zero, velho. Ele não, né, que tal esses cortes drones dele aí? Ah, anyway. O cara aí. Nossa, você ativa e eu muro. É sempre assim, velho. Puta que pariu, viu? Fiquei, mano, eu queria copiar meu time mesmo. Caralho, meu irmão. É sempre assim, velho. O timing é perfeito. Ah, isso não foi headshot, tá de sacanagem. Tunei o cara. Caralho, para de camperar, maluco. Ah, o cara tava com essa porra de Executioner também, camperando ainda, esse arrombado. Nossa, o partido não foi chatinho. É, eu matei pouco, mano. O partido foi teoricamente fácil. Olha, mentira, não acertou um tiro. É, vai tomar no cu. É a mão dele. É, a mão mata, mano. Hemorragia ali, de alguma forma. É, exatamente. Instantânea, né? Hemorragia insta. Instantânea, mano. Vazou ali um vaso do sanguíneo. Olha, e se eu não tivesse liberado a porra do... Do Atetman, eu não ia conseguir atirador... Ah, não. Agora é eu que não quero jogar Rage de novo, pelo amor de Deus. Sim. Peguei mais uma camuflagem, a Blue Tiger. Eu nem sei se fiz de Shot, acho que não. Mas eu trocaria de sala, na moral, porque vai cair Rage de novo. Adoro Rage, mas... Já tá dando, né? Essa noite aqui já caiu muito Rage. Faltando um Hijackzinho pra iluminar a nossa vida. É, peguei um Triple Kill, viado. Olha, joga pra caralho. Ah, foi naquele começo lá que eu falei que eu fiz um Bebo Foda. Pô, abriu a sala. Ai, ai. Bom, eu falei que eu queria pegar 50 headshots nesse episódio. Faltam 9 ainda. Acho difícil fazer 9 headshots. Ah, fez, né? Uma porra do Rage. Ah, mas... Isso eu acho que... É, uma vez ou outra. The Game Sessions No Longer. Bom, tô aqui ainda. Muito difícil. Opa. Qual o mapa? Qual o mapa? Qual o mapa? O mapa hijacked. Aí, o mapa é que eu queria jogar agora. Pô, começão. Começou agora. É agora. Não olhe headshots. Vamos lá, Hayashi. Você consegue. 5x5. Eu acho. 5x5. 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 É o laser. Já falei que o laser é o caminho, mano. Ah, o caminho é que não é. Nossa, o cara parecia um bote com essa LMG, velho. Sabe bote quando atira e depois sai andando, não corre? Aham. Sai só andando. O cara foi igualzinho. Nossa, os caras varam ultimate aqui, viado. Ah, eu só tinha um tiro e não vi, mané. Porra. Não olhei. O cara aqui, ó. O cara é ultra ruim de mira, viado. O cara é ultra ruim de mira, meu Deus. Eu errei tiro pra caralho nele e ele não me matou. Ah, não foi red, mas esse jogo tá me roubando demais já, velho. Muito aqui o que era pra ser red não tá sendo, viado. Pois é, isso que eu tô falando. Tem uns que fica nítido que é e não marca, né, mano. Ah, enfia no cu essa C4. Na moral, mano. Nada de noob do caralho. Porra, não dá, mano. Eu sou, caralho, eu sou muito ruim com essa arma, velho. Só com essa, né? Não, com essa eu sou muito ruim. Com essa eu sou ruim, vai. Entendi. Com essa, com essa, porra. Olha só, viado. Consegui fazer um hit kill, tinha outro babaca. Vai tomar no cu. Como é que isso não foi red shot? Não, a gente mete atrás de mim. Como assim, mano? E como é que aquilo não foi red shot, velho? Mais outro. Foi mais outro. Cara, sai por esse lado, pega esse. Ah, quis dar challenge naquele com duas balas no pente, aí é foda, né? É aí o cara com aquela porra, aquela... Essa arma não tem extended mags, né, velho? Não sei. Mas, revólver, revólver, acho que quase nem um revólver tem extended mags. Ah, deveria, não vejo problema. E... BO1 tem. Só tem o... Opa, o pessoal é inimigo. Ah, olha esse Val... Olha, olha que coisa nojenta. Target fight. Exatamente, deitado. Deitado, vai pra cima. Exatamente. Eu morri pra ele também, velho. E eu não acreditei que você tinha morrido por um cara que estaria naquela posição. Ele tá lá ainda. Ele tá lá ainda. Não tá deitado não, tá? Ah, sim. Exato mesmo lugar. Tem outro cara junto com ele. Tem, tem dois. O Ney, ele não conseguiu lá matar porque me mataram antes. Mas ele tá lá ainda, viado. Caralho, apareceu o outro. Essa foi muito azar. Essa foi muito azar, mano. Mais um red, mais um red. Vambora. O que importa é que eu tô fazendo os red. Eu não tô fazendo nenhum. Vai tomar no cu. Foram quatro, faltam cinco. Mano, acho que tem alguém aqui no cantinho. Ah, caralho. Mas eu tô morrendo muito rápido. Só tem NMG nessa partida, mano. Opa, headshotzinho. Acho que é mais uma daquelas partidas lixo. Headshotzinho. Opa, killzinho. Ah, não. Como é que eu não matei esse cara? Dois hits daquela distância, cara. Como é que não tem head nele? Porra, dois hits daquela distância. Você viu a distância que eu tava do cara, não viu? Dois hits, né, velho? É muito rapalheira, né? Ah, isso não foi head? Nossa, parecia que fez o barulho de head e não foi. Ok, mate. Sabia que o cara tava aqui. Ah, não vai descer agora que eu cheguei, né, velho? Ah lá, ainda me roubam o kill. Eu fico perseguindo o cara duas horas e perco o kill, velho. Ah, não foi head isso. Meu Deus. Meio de se fudendo no Target Finder. Já virou o spawn não, né? Ah, ainda não. Ah, bom. Esse foi. Ah, você já tem 288 headshots nessa partida já, né? Ai, tomar no cu. Quinto ou sexto agora. O objetivo é 9, mano. Tô longe. É, e o meu objetivo o quê? Já deixou de existir porque eu não fiz nenhum. Ah, o cara tá de death machine. Tá de sacanagem. Eu escutei, é. Olha o cara dando dolphin dive aqui. Ah, matei ele. Ah, não. Como eu não entrei pela porta? Como é que eu não entrei na porta, velho? Mentirada, velho. Ah, caralho. Fiquei tentando mirar a cabeça. Ah, caralho. Olha que essa arma tem muito recorrer. Você tenta mirar a cabeça e não mata na primeira. Exatamente. Os outros tiros vão tudo errado, velho. Exatamente por isso que eu desisti. Uh, foi mais um. Caralho. Olha essa quantidade de shock charge. C4. Caralho, é 4. Ah, isso eu não tô vendo. C4 eu tô morrendo, mas shock charge eu não vejo por causa do IMP, né? Ah, não. Não subiu um cara, velho. Meu Deus. Caralho, viu? Tô muito azar, mano. Além de jogar mal, eu tenho azar, entendeu? Ai, não completei. Deve ter feito uns 7 headshots. Seis ou sete. Eu fiz nenhum. Tá bom pra você? Tá ótimo. Pra mim tá ótimo. Ah, melhor de Zony. Menos um, melhor ainda. Eu tô me tornando cada vez mais Jeff na vida. Cada vez mais Jeff. Ah, você ainda vai conseguir o 0,19. Ih, eu fiz dois headshots, velho. E seis só. Achei que eu tinha feito sete. Vamos ficar aqui que vai cair highjack aí de novo. Grande abraço pra todo mundo. Não é, mas já acabou. Dá uma olhada aqui. Eu tô com 46, gente. Já acabou. Então valeu. Um abraço. E até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.